AQUIETAE-VOS E SABEI QUE EU SOU DEUS Que palavras encorajadoras! Podemos nos aquietar porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, razão pela qual nada temos que temer. Os problemas podem se avolumar, as tormentas podem mostrar toda a sua fúria, nada disso abala quem está com Deus, afinal, Ele é o Deus dos exércitos. Vai enfrentar desafios hoje? Saia para enfrentar a vida, na certeza que com Deus somos fortes.